Olá pessoal, chuva abençoada de Deus pessoal, olha que delícia Ela chegou na hora certa gente, olha que beleza de chuva Olha até as árvores, fica feliz Nossa, começou a dar florzinha aqui na avó Legal, olha a guarda-chuva da Lorena Debaixo do guarda-chuva fazendo vídeo, gente do céu Ah pessoal, olha a melhor maneira, meu carro tava precisando de um banho, olha ali A melhor maneira de se lavar o carro Olha que o bichinho ficou limpinho Olha aí, meu já tô de cabinha, tomou banho, tadinho Muito legal gente Deixa eu ver aquela árvore, as árvores já terminou as flores Aí as flores estão aqui na sombrinha da Lorena Troquei a Lorena de horário de escola, gente Eu tô na casa da minha sogra aqui, olha que chuva maravilhosa lá no fundo Que bom gente, olha, graças a Deus que começou a chover E... Olha que cantou, tipo... De lado a favorinha Ai, ai gente, beijo gente, fui Então a melhor maneira de se lavar o carro é na chuva Beijo, fui Tchau 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 Tchau